Prêmio Atlético 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 Que é tão bela Campeão de 35 Na senda dos esportes Esboça teu perfil Como um bravo Varonil Vamos lutar com a dor Teu futuro é promissor Farroupilha é no esporte O mais bravo, o mais forte Vamos lutar com a dor Teu futuro é promissor Farroupilha é no esporte O mais bravo, o mais forte Farroupilha é no esporte